Sejam bem-vindos a mais um Liderança e Sabedoria, a mais uma oportunidade de você se aprofundar na gestão de pessoas e na liderança. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos eu vou compartilhar com você um pouco da minha experiência ao longo desses anos. Por isso, toda sexta-feira, 7 e 15 da manhã, aqui no meu canal no YouTube, você vai aprender sobre liderança, você vai aprender sobre gestão de pessoas, tudo aquilo que vai facilitar o seu dia-a-dia com o seu time, com os seus liderados, para te ajudar a se tornar um líder de alta performance. E eu tenho aqui na bancada também a nossa gestora da LF Gestão, a Lilian, que vai acompanhar, vai realizar perguntas para ajudar e facilitar no seu entendimento. Seja bem-vinda, Lilian. Obrigada, Cleiton. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Olha só, hoje eu quero falar com você sobre pare de errar nas promoções. É muito comum você conversar com um líder e ele ou já ter feito isso, ou se não fez, eu já garanto que você vai fazer. Errar em uma promoção. E por que os líderes erram nas promoções? Primeiro, necessidade. Segundo, falta de mão de obra preparada. Terceiro, na realidade, ele não sabe nem qual é a especialidade que aquele cargo necessita. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu explico como contratar da maneira certa. E o primeiro passo é você entender a necessidade do cargo. Por você não entender a necessidade do cargo no qual você vai promover uma pessoa, ou que seja você contratar de fora e colocar essa pessoa dentro da sua empresa, você acaba errando na promoção. E um erro na promoção traz alguns impactos, que eu quero trazer aqui é a sua atenção. Por isso que toda vez que você vai promover alguém dentro do seu trabalho, ou você vai contratar alguém de fora, porque você entende que dentro da empresa você não tem pessoas qualificadas, esse momento é um momento muito importante. A primeira coisa que eu te aconselho, porque hoje eu quero falar com você, sobre os efeitos que você causa que acontecem na sua empresa quando você contrata da maneira errada. Só que eu preciso que você entenda que, para você poder contratar da maneira certa, você precisa primeiro entender qual é a necessidade do cargo. Então, exemplo, vou pegar um exemplo meu aqui. Eu vou contratar um editor de vídeos. Qual é a qualificação que esse editor precisa ter? Qual é a habilidade que ele precisa ter? Qual é o comportamento que eu espero na função? Se eu não tiver essa clareza, o primeiro que passar aqui na frente eu vou chamar e vou falar, ó, você é editor de vídeo sou, então pode trabalhar aqui. Ou, pior, eu vou olhar para o meu time, vou olhar para alguém, vou falar assim, ó, eu acho que você pode ser um editor de vídeo. Vou colocar a pessoa no lugar errado. Só que toda vez que você promove alguém de maneira errada, o impacto é muito grande. Por isso que é importante você ter atenção. É importante que você entenda isso. Eu não posso promover uma pessoa se ela não estiver preparada. Porque isso me traz consequências graves que eu vou compartilhar com você hoje. Cleiton, eu já quero começar perguntando. Pelo que você falou, uma promoção errada pode vir de uma contratação errada? Não necessariamente. Porque, olha só, quando você vai promover, geralmente você busca quem? Uma pessoa que já está qualificada para aquele cargo, que eu enxergo um potencial. Uma pessoa qualificada ou uma pessoa em destaque? É, isso daí faz muita diferença. As pessoas não buscam qualificadas. Surge um cargo de promoção. A primeira coisa que vem no radar é quem são os destaques? Quem são as pessoas que trabalham bem? Quem são as pessoas que eu quero promover, não só a questão financeira, mas promover de maneira para retribuir o empenho dela aqui. Não entra na qualificação. É nosso. A primeira coisa, o primeiro intuito é, quem é o melhor aqui? Ah, o melhor é esse. Vou contratar. É aquilo que você fala e ensina para a gente. Nem sempre o bom vendedor vai ser o bom gerente. Eu trabalhei muitos anos com vendas. E era muito isso. Então, toda vez que surgiu uma vaga de gerente, qual era a primeira linha que eles buscavam? Os pontas. Os que batiam meta. Os melhores. E a maioria dos excelentes vendedores que batiam meta todos os meses, não necessariamente eram bons gerentes. Agora, olha que interessante, dentro do mundo de vendas. Trabalhei muitos anos com isso. Você pega um excelente vendedor e coloca ele como gerente. Se ele não tem gestão, e a maioria não tem, o que ele vai fazer? Agora ele é um vendedor de luxo. Ele vende para os vendedores. Então, o vendedor mesmo, que já existe lá, ele não fecha a venda. Ele sempre chama o gerente, que na realidade era um excelente vendedor, para fechar a venda para ele. Entendeu? Então, por isso que é importante você ter isso. No automático, você já vai pegar o melhor. O que mais se destaca. Mas não quer dizer que ele seja a pessoa ideal para aquele cargo que você tem. E qual é o problema quando você promove da maneira errada? Algumas coisas acontecem. Uma promoção feita em um momento errado, ou uma pessoa que não estava preparada, principalmente porque ela não tinha gestão, quando a gente fala de uma promoção para um cargo de liderança. Primeira coisa que acontece é, você perde o profissional. Porque, olha só, esse profissional, enquanto ele estava no outro setor, se destacando, fazendo muito bem o seu trabalho, quando você promoveu ele, e quando a gente fala de promoção, a maioria das promoções, ela envolve gestão, ela envolve liderança, ela envolve uma série de coisas. Então, você sempre vai buscar o melhor. Só que você colocou a pessoa no lugar errado, você já perdeu esse profissional. Porque agora você tem um problema, você não pode voltar ele para o cargo anterior. Uma vez que você colocou ele no nível de cima, você não pode colocar ele no nível de baixo. Mas você nunca parou para pensar se ele tinha bom relacionamento com os colegas de trabalho, se ele tinha liderança, se ele era um gestor. Aí você vai falar assim, Cleiton, mas eu promovi uma pessoa que ela nunca foi líder. E em algum momento ela precisava ter uma oportunidade. Ok. Você tem clareza disso? Do trabalho que você precisa fazer? Do acompanhamento que você precisa dar para essa pessoa? Você tem clareza que você tem que sentar pelo menos uma, duas vezes com ela na semana para orientar ela como ela vai lidar com as outras pessoas? Você tem clareza para poder preparar essa pessoa e falar para ela o seguinte, olha, quando eu promover você, você vai ter um impacto do time. O time automaticamente vai te rejeitar, porque é muito comum. Até o time entender o líder, se conectar, demora um pouco. E aí você pega uma pessoa que não é qualificada, que nunca foi líder, e coloca em um cargo. Cleiton, ela já foi líder. Ué, e o resultado? Porque não é o fato de já ter tido o cargo de líder que transforma ela em um líder de excelência, um líder de alta performance. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, se você errar na promoção, você já está caminhando para perder esse profissional. Porque agora você não pode voltar ele para o cargo anterior. Ele não aceita muitas vezes, porque para ele ele está sendo rebaixado. Então, olha só, você arruma um problema diante de um cenário que você não tinha, porque quando você tirou aquele profissional de lá, que ele não te dava problema, ele era um destaque, e colocou ele no lugar errado numa promoção, você ficou com um buraco lá, porque a outra pessoa provavelmente não tem a mesma qualificação que ele, e agora você tem um outro problema aqui em cima. Você arrumou dois problemas. Por isso que é importante você ter um cuidado na hora que você vai promover, porque as consequências são sérias. Cleiton, você acha errado ter pressa para promover? Você acha que a gente tem que olhar primeiro para dentro do time e depois buscar lá fora? Eu acho que o que vale é fazer a leitura certa do cenário. Então, olha só, eu não posso falar para você que é errado você ter pressa. Por quê? Porque dependendo da necessidade, não se trata de você querer, você precisa resolver. Então, de acordo com a fase, de acordo com a necessidade, você vai tomar a decisão. Mas assim, eu tenho pressa para uma promoção, eu preciso colocar uma pessoa aqui urgente. Então, o que eu tenho que entender? A minha régua com essa pessoa, ela precisa mudar. O meu olhar com essa pessoa, ele precisa mudar. Por quê? Eu estou colocando uma pessoa às pressas, não qualifiquei, não preparei, consequentemente, ela não vai chegar e resolver. Outra coisa, dependendo do cargo que a empresa exige, você pode promover de dentro, como você pode pegar de fora. Existem empresas que o ideal é pegar de fora. Porque se você promover de dentro, a pessoa não vai entregar. já existem empresas que a cultura dela é a promoção, porque existe uma... como é que fala? Um plano de carreira. Um plano de carreira, desculpa. Existe o plano de carreira. Mas, e a necessidade? Então, assim, o que vai falar mais alto nesse momento é a necessidade. Qual é o problema? Ó, quando eu trabalhava com vendas, eu sempre gostei de fazer uma coisa, eu sempre gostei de preparar o meu time para a promoção. Qualquer diretor regional que chegasse para mim e falasse assim, Cleiton, eu estou com uma vaga na loja tal. Tem alguém aí que você quer mandar para o processo seletivo para gerente? Eu sempre tinha dois, três nomes. Então, eu não esperava a necessidade surgir. Eu já preparava o meu time. Exatamente. Então, isso me ajuda. Então, assim, você é líder, você é empresário, você é dono de uma empresa. Olha só, isso aqui é uma dica importante. Você é dono de uma empresa, ou você é um líder. Quem são as pessoas que você prepara no sentido do próximo nível? Para você poder crescer, para você poder avançar dentro de uma empresa, você precisa preparar alguém para o seu lugar. Você precisa preparar o sucessor. Quantos sucessores você tem hoje? Então, isso aqui é importante. Cleiton, mas a minha empresa ainda está pequena. Eu não tenho necessidade de ter essa quantidade de líderes. Comece a preparar essas pessoas. Porque conforme a empresa for crescendo, você já tem mão de obra qualificada. Então, isso aqui é importante, é uma dica importante quando a gente fala sobre liderança. Outra coisa, outro impacto, quando você promove uma pessoa de maneira errada, errônea, retrabalho. Promover a pessoa que não estava preparada, se prepara para o retrabalho. Porque ela não vai fazer o que deveria, você vai precisar colocar a mão, você não tem paciência para ensinar, você acha que é muito mais fácil você mesmo colocar a mão e resolver, e você passa o dia no retrabalho. Por isso que a maioria dos líderes, 70% do dia dele é retrabalho. Ele tem que refazer algo que alguém fez, e fez da maneira errada. Então, é importante você entender isso, porque no final do dia você está cansado, sua mente está carregada, por quê? Retrabalho. Você não faz só o seu papel, você tem que fazer o papel do seu time. Por quê? Porque você colocou as pessoas no lugar errado. Cleito, aconteceu isso, o que eu faço? Para e vai lá treinar essa pessoa, vai instruir, e se necessário, ajusta, muda. O que você não pode é achar que você é o super-homem, que você consegue refazer o trabalho de todo mundo, e é isso que está matando você, é isso que está acabando com você. Cleito, por que você acha que os líderes não têm paciência para treinar as pessoas que eles querem promover? Qual é o mal do século? Ansiedade. Então, não se trata dos líderes. É geral. Se trata do comportamento humano. As pessoas, elas são ansiosas. E na liderança não é diferente. A diferença é que, exemplo, para quem não é líder, a ansiedade faz ela viver o futuro, ela não vive o presente, ela sempre está pensando no futuro, ela não aproveita. Na liderança, ele coloca a mão, ele não tem paciência de esperar. Por causa da ansiedade. Então, isso não tem a ver com liderança, tem a ver com comportamento humano. E aí, quando você entende isso, quer dizer o seguinte, quando eu me torno líder, opa, algumas coisas eu não posso colocar a mão. Senão, eu vou sobrecarregar, daqui a pouco eu tenho que fazer tudo. Então, tem muitas equipes que você olha, e você percebe o seguinte, o líder está sobrecarregado, e a equipe está tranquila. E não é culpa da equipe, não é que a equipe se escorou no líder, é que o líder não deixa o time trabalhar. Tudo ele fala, fala comigo, tudo ele fala, eu preciso validar, não faça nada sem a minha aprovação antes. Vai sobrecarregar. Aí a pessoa é promovida, ela ainda tem essa insegurança. Que o líder precisa trazer para ela, fala, olha, eu promovi você porque eu confio em você, ah, mas eu vou errar. Fica tranquilo, o líder não faz isso. Não, não, deixa que eu faça, isso aí é simples, deixa que eu resolvo. E é onde ele vai ficando sobrecarregado. Outro efeito quando você promove de maneira errônea, quando você promove uma pessoa que ela não estava preparada, você fica exposto. Você fica exposto e a pessoa fica exposta. Primeiro, quem promoveu? Foi você, você que assinou embaixo, errou. A pessoa fica exposta porque ela não estava preparada e agora você colocou algo na mão dela que ela não sabe fazer. Cleiton, ela sabe, ela sempre fez isso, e não sei o que. Não, não, quando eu falo não sabe, é os detalhes, é a liderança, é a gestão, é relacionamento, é pessoas. Você colocou ela exposta quando você coloca ela num cargo que ela não tem habilidade ainda pra fazer. Você ficou exposto porque deu pra entender que você não fez a leitura certa do cenário. Então, olha quantos efeitos causam numa equipe, num time, quando você promove uma pessoa de maneira errada. a primeira delas que eu falei aqui, você perde o profissional. É muito comum você pegar aquele profissional que tinha um brilho no olhar, que ele se destacava, que ele ia pra cima, colocou no lugar errado, ele começa a morrer aos poucos. Ele começa a cair a produtividade dele. Outra coisa, retrabalhe, e o retrabalho significa uma carga a mais para o líder. Porque ele vai ter que fazer o dele e agora tem que fazer o do outro, porque colocou no lugar errado. Terceiro ponto que eu trouxe, você fica exposto. Você fica exposto porque errou na promoção e deixa a pessoa exposta porque ela não estava preparada. Por isso que é importante você fazer a leitura. Quarto ponto, você desanima os outros colaboradores. Por que você desanima? Porque, peraí, eu estou aqui me dedicando, eu percebi que o líder pegou aquela pessoa que não era qualificada, ah, porque eles tinham amizade ou qualquer coisa do tipo, e colocou no cargo. E esse cara despreparado agora é meu líder? Esse cara despreparado é meu chefe, ele que me direciona? Nem ele entende da operação como ele vai direcionar. Deixa eu contar uma história rápida aqui, eu já deixo você fazer a pergunta, Lili. Eu trabalhava numa empresa, numa rede de loja de imóveis, uma rede imoveleira. Então, eu era gerente, diretor regional, eu fui crescendo dentro dessa empresa. Quando eu saí dessa empresa, eu fiquei nela durante 15 anos, eu saio dessa empresa, eu vou para uma multinacional, uma rede de supermercados, que hoje ela é controlada por franceses. Então, eu saio de uma loja de imóveis para um supermercado. Olha que interessante. Você fala assim, são duas coisas completamente diferentes, Cleito. E eu lembro que dentro do processo seletivo, era muito... essa era a preocupação. Cara, você nunca trabalhou no mercado, por que você acha que você vai conseguir? E eu sempre falei para ele o seguinte, falei, olha, realmente eu não entendo da sua operação, mas eu entendo de pessoas. E se eu entendo de pessoas, lá tem pessoas que entendem da sua operação. Então, eu só preciso cuidar das pessoas e eles cuidam da sua operação. E aí, para eles fazia muito sentido. Mas quando eu cheguei na loja, que aí você realmente começa a gerenciar, era nítido que a equipe olhava e falava assim, esse cara veio de fora, esse cara não entende nada. Como assim agora esse cara vai falar da operação? Qual era a minha preocupação? Era com o colaborador. Então, eu usava muita estratégia. Então, quando alguém vinha me falar algo, chegava e falava assim, ó, nós estamos com um problema, exemplo, lá na frente de caixa. Eu já respondi, o que você acha que nós podemos fazer? Ele mesmo já me respondia o que poderia ser feito. E aí, quando ele me respondia, eu falava, então vamos fazer o teste, vamos fazer isso, vamos seguir a sua ideia. A responsabilidade era dele. agora, olha só, quando você promove da maneira errada, então quer dizer, eu consegui chegar em um ambiente sem ter o domínio da operação e ter excelentes resultados, porque graças a Deus todas as horas que eu passei, eu tive resultados. Como? Porque eu não precisava entender da operação. A parte técnica era eles, que já entendiam, eles já estavam ali há anos. Você acha que eu acabei de chegar numa empresa, como que eu vou saber mais a parte técnica de um colaborador que está lá há 20 anos, 10 anos, ele tem muito mais know-how do que eu, mas eu só precisava cuidar dele, porque se ele estivesse bem, ele faria parte dele. E era isso que eu fazia, eu só me preocupava com as pessoas. E aí sim, eles cuidavam da operação. Então é comum, quando o liderado percebe que o líder não está preparado, não tem respeito, ele não tem segurança, ele acaba não seguindo o que realmente deveria ser feito. Cleiton, quero aproveitar a sua experiência e te perguntar, se você já promoveu alguém errado ou se você já viu casos de pessoas que promoveram alguém errado e as consequências disso? Já promovi e os maiores erros que eu cometi na promoção não foi de promover uma pessoa que ficava comigo. Era quando eu promovi uma pessoa que ia trabalhar com outra pessoa. E aí, depois de um certo tempo, eu entendi que eu preparava o meu time para trabalhar comigo. Eu precisava preparar eles para trabalhar com outras pessoas. Então era assim, você tem uma pessoa para indicar? Tem o João. Mandava o João processo seletivo, o João passava. Quando o João começava a trabalhar com outro gerente, com outro diretor, ele não ia bem, porque ele estava acostumado com a minha liderança. Então eu tive que subir a régua, ser mais chato com os meus liderados, preparando ele para todos os cenários. Não adiantava eu preparar ele para trabalhar com o líder da maneira como eu trabalhava, porque não ia dar certo. Então os erros que eu cometi em promoção de pessoas não foram erros de pessoas que continuaram comigo. Por quê? A pessoa continua comigo, eu vou desenvolver. Então eu já o conheço. Mas quando você promove e ela vai para uma outra filial, aí você tem que ter um cuidado, porque nem todo mundo é igual a você. Então esses foram os erros que eu cometi. E o último ponto que eu coloquei aqui, quando você promove de maneira errada, afeta a produtividade do seu time. Afetou a produtividade, vai afetar os resultados. Olha só que interessante. De repente, o seu faturamento não está como antes. E aí você está colocando a culpa no governo. E o governo não tem nada a ver com isso. As pessoas que você colocou, você acabou colocando no lugar errado. as suas promoções foram erradas. A produtividade caiu. Se a produtividade cai, consequentemente, o resultado vai ser afetado. O faturamento não é mais o mesmo. E para mim, isso aqui é o mais grave. Por quê? Uma vez que você atingiu o resultado e a produtividade caiu, porque você não organizou o seu time da maneira correta, esquece. Então, olha o efeito, olha a gravidade quando você coloca uma pessoa, quando você promove uma pessoa que não estava preparada. Simplesmente porque você não teve paciência de observar, simplesmente porque você não quis treinar essa pessoa, simplesmente porque você estava ansioso. Você queria resolver o problema. Aliás, você não queria resolver o problema, você queria se livrar do problema. E porque você queria se livrar, o primeiro que apareceu você foi lá e colocou. E, Clayton, isso que você está falando é o básico. É, mas esse é o ponto. Clayton, mas isso é meio óbvio que você está falando. Mas o óbvio precisa ser dito. Clayton, mas o que você está falando são coisas básicas. Mas o básico, existe um poder muito grande naquilo que é básico. Você está pensando na promoção, em se livrar do problema e não em resolver o problema e não olhou a qualificação necessária para aquele cargo. Outra coisa, o que aquele cargo vai exigir do colaborador? Porque olha só que interessante. Existem pessoas que naquele ambiente ela já domina, ela não sofre pressão. Quando você promove ela vai para um outro ambiente que ela não domina e ela vai sofrer pressão, mas ela não sabe lidar com a pressão. Então isso aqui é importante você entender. Porque não se trata só da questão do conhecimento técnico, se trata também da gestão emocional. O quanto essa pessoa tem gestão emocional? Porque se ela não tiver, esquece, não vai dar certo. Olha quantos efeitos acontecem no seu time simplesmente por uma promoção errada. Por isso que eu trouxe essa aula como tema e eu quero que você avalie se as últimas promoções que você fez ou principalmente contratações foram feitas da maneira correta. Porque se não foram, você tem um problema na mão. Então é importante você fazer essa leitura. Você está promovendo da maneira certa? Porque se você está errando, com certeza a produtividade está sendo afetada, o retrabalho potencializou no seu dia a dia, você anda sobrecarregado, cansado, sem você perceber. Então eu queria que você avaliasse. Cleito, entendi e eu preciso de ajuda. Precisa de ajuda? Imersão e Evolution. Cleito, por que você só fala da imersão no final do vídeo? Porque eu preciso de pessoas que realmente queiram uma transformação. De pessoas que realmente querem ir para um outro nível. No começo do vídeo eu tenho uma quantidade, um volume maior de pessoas, mas uma pessoa que começa e não termina, ela não quer uma transformação. Você que chegou até aqui, você é a pessoa ideal para a imersão e Evolution. Por isso que eu quero você na imersão. Por quê? É um ambiente de três dias. Então eu vou ficar com você durante três dias. Eu não posso errar nessa seleção. Por isso que o meu time faz uma seleção. Imersão e Evolution é um ambiente seleto de pessoas. Por isso que o ticket é mais alto. Por isso que existe uma pré-entrevista. porque eu preciso entender o seu comportamento e aí sim você é passado para o especialista para receber as informações. Lá é um ambiente de transformação, mudança de mentalidade, é um divisor de águas na sua vida. Como é que você sabe? Depoimentos que eu recebo. De quem já fez. Então se você quer crescer e avançar na gestão, na liderança, com pessoas, no seu emocional, imersão e Evolution é o seu lugar. na descrição desse vídeo tem um link, você vai preencher, vai entrar no site, você vai ver as aulas, preencher esse link, nosso time vai entrar em contato com você. Outra coisa importante, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas para que esse canal continue crescendo e cada vez mais, mais vidas sejam alcançadas. Lilian, obrigado pela participação. Ficou alguma dúvida? Ficou só uma certeza. A gente precisa fazer o básico para alcançar aquilo que a gente deseja e almeja que você sempre ensina para a gente. Não tem como chegar a algo extraordinário se o básico não for feito. Pare de ficar focando no que é extraordinário sendo que você não aprendeu nem a fazer o básico. Foque no básico e o básico te leva ao extraordinário. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Amém.